Fala gostinhas, aqui o vlog gosta, beleza? E hoje a gente vai fazer um vídeo de Eu vou criar assim Um jogo novo que eu trouxe pro canal, né? Aqui ó, os que eu tenho Galera, eu não sei se ele Não? Oxi Peraí Eu venho aqui só pra dar uma ousada em vocês Você tem manteiga? Você tem manteiga? Você tem manteiga? Você tem manteiga? Bem galera, voltamos aqui, né? Com a Ivocrel E galera, bora lá pra outra cidade, beleza? Pessoal Vamos prosseguir agora Oh meu Deus Se for bom, vou pegar Se for ruim, vou pegar não Vou sair com ele Tá brincando comigo? Ah não, velho Alguém essa pita chata É pita de... Só se for de terra, né? Porque de ouro não é não É pita, eu acho que é pita Porque, mano O bicho insupor Ah, um balo Eu tenho esse balo Que senão eu quero Mano O que? Vou te estraçalhar Lindo Água Manda água Vamos olhar daqui Olha Vamos dar um recogo aqui Tomei 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 Vamos morrer Por que todo bicho Não pode usar recogo só eu que sou o protagonista desse jogo só eu posso usar a recuva interessante beleza então recuva aqui pra recuperar um pouco de vida recuperando um pouquinho bem melhor em vez de posição aqui pessoal matamos finalmente matamos a praga nós matamos a praga agora vai continuar obrigado obrigado tchau 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 te esperando a próxima vez que eu vou te derrotar naquela miséria de campeonato você vai ver o que que é bom nós chegamos aqui tá o maestro mano maestro 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 ele embola mais olha naquele torneio agora vou mostrar o cara que conseguiu me derrotar aqui ó ele é forte pra bacas aqui ele aqui peraí cadê ele ponto ó tem mais aqui ó pegamos dois desse negócio logo sei lá vou falar pra vocês eu acho que é um ginásio de plantas beleza obrigado nossa não parece a tica quando ela tá tica quando ela tá sem o brico sim hum 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 muito bom né legal vou continuar aqui não tem graça não tem graça não tem graça não tem graça mentira vamos agora hum um eu vou crê eu peraí eu vou crê vai lá hum eu vou crê eu vou ligar olha pipita pipita e vai lá eu vou procurar de capturar uma criatura dessa mãe é insuportável umas mil pipita e só faz eu capturava eu sou capturava eu sou capturava eu sou capturava eu acho que vai ser capturado umas mil pipita e já ia abrir eu sou capturava eu sou capturava e não tem graça eu sou capturava eu sou capturava eu sou astral oi sou capturava eu sou capturava eu sou hoste eu sou chai Ninguém me derrota! É o nível 16 e eu acho que ele vai evoluir Aqui ó, está o nível 10 Daqui porque está o nível 11 Aqui ó, os meus Ó, vocês estão vendo que o bala aqui ó, está nível 6 Esse ravião que está nível Está nível bem criticado Olha que nível de fogo Nossa, um remono Anda logo! Eu vou estar para a posição deitada porque eu estou muito... Estou querendo me deitar aqui Esse friozinho aqui, está bom de deitar? Aí eu deito É isso, aí eu deito Ó, queimadura! Que sorte! Toma! Morreu Morreu O que? Não precisa ser bizarro Não podes fazer cartas agora Não vou deixar de chá para você também Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí E beleza galera Curtiu, falou e fui Galerinha, minha galerinha preferida Agora eu estou com 4 inscritos Vamos comemorar galera no outro vídeo Tchau